Os leões, majestosos e ferozes, são símbolos de proteção e poder, são considerados guardiões de porta, tanto que sua imagem, em diversas fases da história, eram colocados na entrada de templos, mansões, jardins e palácios. O leão foi adquirido pelo prefeito Pereira Passos, em 1906, para embelezar a Praça Floriana. Entre os grandes palcos da política nacional da época, a Praça Floriana é que teve o maior número de mudanças em relação aos seus monumentos. Essa praça era jardinada em um desenho geométrico com a estrutura de um leão, dois vasos de Carrara. O leão é obra de François H. Peirot e foi transferida em 1938 para a Avenida Edson Passos, subida da Floresta da Tijuca. Escultura de leão sobre a pedra, escalonado em granito. Sabe-se que o prefeito Pereira Passos abriu a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, a partir de 1902, demolindo o grande número de imóveis. O trecho onde está a Praça Floriana parece ser um espaço remanescente dos lotes que foram abertos, com a demolução do Convento da Ajuda, das Freiras Carmelitas. O maior showroom do Brasil. Empresa Quinta del Arte, na Mansão Firenze, um espaço dedicado à arte, cultura e fotografia, onde você encontra fontes, chafarizes e esculturas, com uma grande variedade de modelos. Vale a pena você conhecer. Venha conferir. Atenção do Arte, na Mansão Firenze, um espaço remanescente dos lotes que foram abertos.